A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ai um dia fui a Espanha, ai um dia fui a Espanha, comi lá com os espanhóis, comi lá com os espanhóis. Tocinho assado no espeto, tocinho assado no espeto, no molho dos caracóis, no molho dos caracóis. São caracóis, são caracolitos, são os espanhóis, são os espanholitos, são os espanhóis, são os caracóis. São caracóis, são caracolitos, são espanhóis, são espanholitos, são espanholitos São os espanhóis, são caracolitos, são os caracóis